Prepare o gengibre como remédio para a tosse. As propriedades incríveis do gengibre, combinadas com outros ingredientes medicinais, farão com que a tosse desapareça e nos fornecerão muitos nutrientes para fortalecer nosso sistema imunológico. A tosse é o principal mecanismo que nosso corpo tem para expelir tudo que possa estar bloqueando nossas vias aéreas, seja poeira, comida que vai para o lugar errado, líquido, muco, às vezes, principalmente quando a tosse é persistente, pode ser muito incômoda. Neste artigo, falaremos sobre como usar o gengibre como remédio para a tosse. Quais são os sintomas da tosse? A tosse tem vários sintomas, então falaremos quais são os mais comuns. Necessidade permanente de tossir Tosse sem espelir muco Sensação de irritação, formigamento e sequura na garganta Propriedades do gengibre como remédio para a tosse e maneiras de prepará-lo O consumo regular do gengibre ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico, promove a saúde do coração, melhora a circulação e pode reduzir a fadiga. O gengibre também tem fortes propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Antigamente era usado para combater todos os tipos de doenças, entre elas, as congestões mais proeminentes no trato respiratório. O gengibre contribui com uma grande quantidade de diferentes nutrientes essenciais para a nossa saúde e para o bom funcionamento do nosso organismo. Entre esses nutrientes podemos mencionar Carboidratos Entre 40 e 50% Gorduras Entre 6 e 8%, destacando principalmente a presença de ácidos graxos essenciais, oleico e linoleico. Aminoácidos Arginina, leuzina, asparagina, estidina, lisina, metionina, treonina, tirosina, triptofano, valina, ácido glutâmico e ácido aspártico. Vitaminas C e E, niacina Minerais Fósforo, silício, zinco, boro, cromo, manganês e cobalto Flavonoides e ácido oxálico Como preparar o gengibre como remédio para a tosse 1 Gengibre, mel e limão para tratar a tosse O gengibre acompanhado destes dois ingredientes fará a mistura perfeita. O mel e o limão são dois antissépticos naturais, que ajudam a aliviar a tosse, pois recobrem as paredes da garganta e a sua visão. Ingredientes 3 xícaras de água 750 ml 1 raiz de gengibre ralado 15 gramas O suco de 1 limão 1 colher de chá de mel 7,5 gramas Preparação Aqueça a água e adicione a raiz de gengibre ralado. Quando estiver fervendo, reduza o fogo e adicione o suco de 1 limão. Deixe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e deixe descansar por 5 a 7 minutos. Por fim, adicione 1 colher de chá de mel e beba. Tome essa infusão 3 vezes ao dia. Evite o frio da noite, assim como o consumo de alimentos gelados. 2. Gengibre, canela e limão As propriedades da canela, também são bem conhecidas como antisséptica. Bactericida, antiparasitária e antibiótica. Nesse sentido, também se aplica em casos de doenças respiratórias. Ingredientes 2 xícaras de água, 500 ml, 1 raiz de gengibre ralado, 15 gramas, 1 colher de chá de canela em pó, 5 gramas. O suco de 1 limão Com preparação primeiro, aqueça a água e adicione o gengibre e a canela. Quando ferver, desligue o fogo e deixe descansar por 5 a 7 minutos. Por fim, despeje em um copo, adicione o suco de limão e beba. Tome 2 ou 3 vezes por dia, é, como no caso anterior, evite o frio da noite ou alimentos congelados em todos os momentos. 3, gengibre, eucalipto, mel e limão para tratar a tosse. As folhas de eucalipto têm propriedades antissépticas, adstringentes e balsâmicas, particularmente eficazes em casos de febre intermitente e doenças respiratórias, tais como asma, bronquite, amigdalite e resfriados. Ingredientes 2 xícaras de água 500 mililitros 1 raiz de gengibre ralado 15 gramas 1 colher de sopa de folhas de eucalipto 15 gramas O suco de 1 limão 1 colher de chá de mel 7,5 gramas Preparação Aqueça a água juntamente com o gengibre e as folhas de eucalipto Quando estiver fervendo, abaixe o fogo, adicione o suco de um limão e deixe por mais 2 minutos. Finalmente, desligue e deixe descansar por 5 a 7 minutos, despeje um copo e adicione o mel. Mexa bem e beba, levando em conta as recomendações anteriores. 4, gengibre, camomila e canela para tratar a tosse. A camomila tem propriedades anti-inflamatórias e anti-espasmódicas, que nos permitem reduzir a tosse imediatamente. Ingredientes 2 xícaras de água 500 mililitros 1 raiz de gengibre ralado 15 gramas 1.5 colher de sopa de flores de camomila 7 gramas 1 pau de canela ou canela em pó 5 gramas Preparação Aqueça a água e adicione a camomila, o gengibre e a canela. Espere até ferver. Desligue o fogo e deixe descansar por 5 a 7 minutos. Finalmente, despeje em um copo ou xícara e beba. Não se esqueça de tomar esta infusão, quando apresentar os sintomas da tosse.